Bem vindos pessoal para a parte 6 de nosso detonadores combat 5, vamos lá continuar com a história Essa missão que é bem conectada com a missão 5, até por isso que não dá para mudar de avião Então a gente vai ter que continuar com o F-20, já que a gente não passou pela base aérea de Senada para mudar Então na missão 5, no final dela a gente não consegue mandar o avião tanque para a gente Então a gente tem que ir para uma outra base, que no caso é a base aérea de Hiremark Que fica no lugar da Ocea do Norte, que pertencia a Belca do Sul, lá faz tempo, faz tempo, faz tempo Perto de onde os Belcas soltaram suas 7 bombas nucleares nas suas festas juninas Belca é um país bem festivo, não acredite na propaganda da Ocea Belca é um lugar feliz, tem um festo de São João bem forte lá Então pousamos na Ocea do Norte, na base aérea de Harlar Que como a Nanaga se vai dizer aí na cutscene, foi um lugar em que... Um lugar usado pela sua formada da Ocea para treinar, pela sua força aérea E até que ela menciona também que o pessoal que mora na Ocea do Norte O pessoal de descendência Belca, eles ainda consideram como se fosse Belca, não Ocea Eles não gostam da Ocea, apesar da Belca ter usado as bombas nucleares em si mesmo E temos aí o jornal em que o rosto do Blaze é coberto pelo cotovelo do Chopper Porque né Chopper, na matéria do Jeanette Que ele fez sobre o esquadrão War Dog, que até agora na hora, nessa hora É o esquadrão mais experiente dessa guerra Né, dá pra ver que a Ocea já não tem tanta experiência assim na guerra Isso também por conta do presidente Harlan da Ocea, que ele cortou as verbas das forças armadas Para colocar no programa de desenvolvimento espacial, exploração espacial A Ocea não estava pronta para uma guerra Muito pacifista É tipo um Estados Unidos mais pacifista, mas só que não tem como imaginar um Estados Unidos pacifista Tem como imaginar um Trump da vida cortando gastos das forças armadas? Não tem Todo ano aumenta aquele orçamento do exército americano Então vamos lá! Missão 6 White Bird, ou Pássaro Branco Dia 3 de outubro de 2010 Que é a parte 1 do Pássaro Branco Se tem parte 1, é porque tu vai ter parte 2 E vai ser mais perto lá do final do jogo Então vamos para o centro espacial de Bassett Perto da base aérea de McNeely, na Ocea Onde temos o Mass Driver Que é essa plataforma, é uma pista de 12km 12km Feita para lançar coisas ao espaço Eles estão se preparando para lançar o SSTO O SINGLE STAGE TO ORBIT Então um veículo que só vai em um único estágio até a órbita Que vai levar o laser para o Archbird Vamos lá com o comandante da base de McNeely Que ele vai falar agora Provavelmente não, bem mais legal do que o comandante da Sand Island Bem mais sensato Ele dizendo aí que quem é novato Quem é Nugget da vida Não vai Não vai a... Ser... Não vai participar dessa batalha Porque não tem experiência Tá vendo? Uma pessoa que realmente se importa com as vidas de seus subordinados Olha que coisa linda Que pena que o Perot não faz isso Vocês vão ver isso na próxima missão Então o Centro Espacial de Bassett Foi... É um... Que se ocasiona no sudoeste da Alcia Ele foi um... Até um projeto de cooperação entre a Yuktubania e Alcia Para exploração espacial Até o próprio Archbird Um objetivo de... A... Ajudar... A realizar o sonho da Estação Espacial Internacional de Stranger Coisa que pelo menos Stranger não tem Que a Terra tem Então... A Terra é melhor em alguma coisa do que Stranger Parabéns Terra Parabéns Então vamos... Vamos mandar o... SSTO Aquela aeronavezinha Com suficientes lá Vai decolar Nessa pista aí Do Mass Driver De 12km Vai acelerar E decola E vai até o espaço E vai acoplar o laser Com o Archbird Para ser usado em nosso contra-ataque Contra a Yuktubania Já que eles estão usando O Sympax Esse... 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 Esse tipo de submarino E o Chopper aí dizendo Mas esse Archbird Como é que o Archbird Tá tão... Tá tão baixo Será que se alguém atacar Não ia... Não ia acertar ele Não e tal Exatamente Suspeito Olha... Olha que linda Essa pista Até o mar é colorido Tem um azul escuro Tem um azul mais claro Então vamos lá Vamos pegar Esses aviões de transporte Que estão querendo capturar a base Vamos botar o esquadrão Para se dispersar Eles que jogam Não... Os tanques Olha lá O tanque saiu E morreu Né A ideia do Chopper Que é Para destruir o pulso Paraquedas Antes dos tanques Chegarem ao sol Que assim a gente consegue Destruir os tanques Sem... Sem gastar dois mísseis Morreu Bora lá Pessoal Só uns... Uns... Quatro... Aviões de transporte Eu sempre achei interessante Como é que a Yukitubani Consegue voar Consegue trazer Esses aviões de transporte Tão longe Do seu próprio país É do outro lado Do oceano Né Mas felizmente A gente tem um pouquinho De defesa Temos uns pillboxes Olha galera Uma pillbox Para defender a base Nós mesmos? E aqui no lado esquerdo Temos a Missile Roll Que é inspirada Na base Do Cabo Canaveral Lá na Flórida É o único De todos os foguetes Vamos lá Mais um tanque Descendo Sim, nada Se a gente consegue Tem aviões específicas Olha Quatro aviões Contra Vários outros Esses aviões Não fazem Todas as máquinas Todas as máquinas Todas as máquinas Tão fortes Assim não Isso porque Corte dos gastos Eu bota Cúpio Harlan Vou cortar As verbas Né O CIA Que é um país Resitado Despreparado Tipo Estados Unidos Despreparado Para Game Mas não tem como Imaginar isso Já pensou em os Estados Unidos Não militarizado Impossível Especialmente Com o Trump Vamos lá Mais um tanque Descendo Perto Do negócio De lançamento De foguetes Morreu E Mission Update Mission Update Você sabe Alguma coisa Vai dar errado Pois todos os tanques Foram destruídos Agora E a octobana Está usando mísseis Para querer destruir O Centro Espacial E o Mass Driver Vamos destruir os B2 Que estão lançando Esses mísseis Felizmente Temos o SAAM Vamos lançar Especial O que quer dizer Que a gente pode Atrair os B2 Não sei se Muita gente percebeu Mas são os B2 Que estão lançando Esses mísseis Mas o U2Bun realmente Estava pronta Se não conseguisse Capturar O LASIK Para o Arkbird Ela pode Pelo menos Destruir Se bem que Esses caçazinhos Aí tipo Estão aqui Esses FV Eles poderiam estar destruindo Uau Mas não estão Nem Vamos tentar ajudar Destruindo os B2 Tem dois B2 Tem dois B2 Que ficam mais perto Por exemplo Esse aqui É aquele que vai destruir Atira neles Depois vai Para destruir os Mísseis Morreu Morreu E o pessoal ainda se preparando Para lançar o Arkbird O Arkbird Não O Arkbird Já está no Laser No SSTO Vamos lá Só temos dois B2 Lançando os Mísseis Agora É um pouquinho difícil Com o F-20 Porque o F-20 Não é tão Rápido assim Mas contra as aeronaves É mais Mais fácil Destruir os B2 Destruiu Vamos lá Com os outros Mísseis Tem que vir com o Mísseis Tem que vir com o cara de frente Para destruir o Mísseis Senão você vai errar o Mísseis Seu disparo Opa Esse conseguiu passar Está imediato Ah! Pegou com a metralhadora Que lindo Então vamos lá atrás Do B2 Aqueles que está bem longe Lá no Sudoeste do mapa Blaze Você sabe por que o Arkbird Está imediato? Sim, eu sei Que o Arkbird foi construído Para estabelecer A Estação Espacial Internacional Para promover a paz Né? Ela disse Irônica Sendo usada por contra-ataque Evacuar a área imediatamente Nós não temos nenhum erro Aqui Nós ficamos Bora lá Pessoal lance esse negócio Olha o B2 ali Olha o B2 ali Quem morreu? Bora, 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 bora Acerta Brrrr Né? Se bem que algumas vezes Acho que os B2 Eles tem flares Acho que eu já vi flares Geralmente está funcionando com os Mísseis Normais Não os especiais Vamos lá Temos mais Dois Mísseis se aproximando Com mais um B2 Não sei se a gente vai conseguir Destruir aquelas missões antes que eles cheguem Mais dois Mísseis não conseguem destruir o Mass Driver não Olha só que lugar bonito Ah, tá seguro Chopper Bota confiança aí Ah, conseguimos Beleza Cadê o outro? Olha lá o outro Mísseis E morreu Você vê que Mísseis não podem morrer Porque não tem pessoas lá A não ser que seja um Mísseis japonês que fizeram na segunda guerra Qual o nome dele? O Onka Ah, acho que é Era tipo um kamikaze Um avião kamikaze Movido a foguetes Olha que criatividade japonês Fazer um foguete pilotado Para matar o piloto Né? Vamos lá, acho que é o último B2 Como é que é o último B2 E morreu Mas ainda lançou mais Mísseis E morreu E morreu E morreu E morreu A gente morreu A gente morreu E morreu E morreu Com o Samurai de 2000 E morreu A última pre-predação As estacionas Vem sobre tudo Uma última vez E morreu E morreu E morreu agência para o lançamento espacial, com navegação, controle de voo, telemetria, comunicação e etc. Vamos só pegar aquele imenso que manda o Sam nele, porque sempre ele tá ficando muito perto, se bem que ele não precisava, que muito foi isso dele. Tornados que são os Attackers, eles que poderiam estar atacando a base, mas não estão né. Tornados em alguns minutos, tenha confiança em nosso final, não conseguem nem atacar com um Tornado. Vamos lá, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, só mais um Tornado. Acho que não tem mais mísseis não, já que a gente já derrubou os 4 P2. Ele morreu. Bora lá, vamos lançar ainda. Vamos lá pessoal. Ah, tá começando com o Tornado Regressiva. Joga ou dá um Sam nele? Dá um Sam nele, morreu. Bora, 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 bora. Pega a última kill, bora lá. Bora Blaze, bora, 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 bora. Tá decolando. SSTO tá decolando, bora pegar essa kill. E lançou. Ai, mais um. Bora. Vai morrer. Conseguimos, conseguimos. Aí. Pum. Conseguiu, gente. Olha que lindo. Decolou. Uma velocidade tremenda ali, cara. Missão cumprida. Aí. Dá até para fazer um voo para baixo. Você passar por baixo desses pilares aqui do Mass Rifle. Um. Conseguimos, War Dog. Olha só. Putão. Agora isso tem que ser com um avião pequeno. Parece uma letra A gigante, o formato dele. Conseguimos. Parabéns, Quadrão War Dog. Olha aí, eu estou fazendo a tocagem. Eu gostei muito dessa cutscene. Olha a qualidade de imagem, cara. Fez a tocagem e vai, sei lá, que vai ficar o laser do Arc Bird. Que o Arc Bird que nunca foi projetado para ter armas nele, né? Eu não descobri porque o inimigo targetou a base até muito mais tarde. Claro que, naquela época, foi muito tarde. Então, tá aí. Bonito. Então, conseguimos fazer com que a Yutubani não capturasse a base, ou destruísse a base. E o SSTO fez a docagem com o Arc Bird e transferiu a arma laser para ele. Massa, né? E agora todo mundo do Esquadrão 108, que é o Esquadrão do War Dog, vai voltar para a base de Sand Island. Tadá! Muito bem. Então, chegamos aí ao final da missão 6. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou, pessoal! Tchau!